A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo bem que você ainda está vivo. Por isso, você está vivo? Por isso, você está vivo? Mas você é normal, não é? Mas, cara, você está na cabeça? Normal, não é? Você está no fim de mim, porque eu não tenho que encontrar. Você tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter? Você tem que ter que ter que ter que ter? Por isso... Por isso? Você está chegando? Eu vou te abrocar a coil! Você tem uma hora de ter que ter que ter? Vou te ver quantos são. Obrigado. Deixem-se! Por favor! Marca-se! Por favor! Por favor! Me devem treinar, quando não vou para o quarto da sala. PING! 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 Como é, Yana? É bem, e é bem! Não é mais rápida. Sim. 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 Agora, para o caso, eu vou te dar aqui. Eu vou te dar aqui. Eu vou te dar aqui. Então eu quero ir para a mamãe. Depois eu vou te dar. 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 suspected. Eu vou te dar, laally. Mi Deus te dar. Assis tudo aquilo é verdadeiro. Mas eu mado. Então eu vou te dar agora no chuveiro. Tem que ser aqui no micro prestar. É verdadeiro Eu vi uma É a primeiraidade. É sturra marmemora, É humilde Installベiível, com certeza aqui. Para mim é Protestant Era Bella. é um verdadeiro brilhante, diamante. Esse é o Rubinho, e esse é o Zlato com Onyx. Quem é que está na terra? Não, ela está aqui. Eu tenho clientes, por favor. Não, ela está aqui. Não, ela está aqui. Dizem-se agora, como é? Eu tenho que deixar o último tempo. Deixem-se emigração na minha. Veja, você precisa de acordo com a imigração na Iana. Eu tenho um processo de imigração na minha. Eu te amo. Só isso eu quero. Eu te amo. Eu te amo. Não, mas eu vou morrer em sua cidade. Mas por favor você quer ir para ela? Você não tem que se proteja para ela? Eu te deixo em casa de ela. Eu não deixo em minha mãe, se eu me deixo. Se você não deixar de me giro, eu sei. Não, eu nunca sei. Você não está emigração! Eu não estou 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 emigração! O que é isso? O que é isso? ... Como que você fez por causa de cada vez em casa? Não se bue um a mãe. E você está curtindo de essa já! Então vês. Acho que estou amando. Vezes anos depois heՈado àается problemas e vouικό a terra. Mas como é que você é um homem? Você é um homem de jovens. As pessoas são muito bonitas. Você tem que pagar as gudgetes. Por que você não está pagando por centros? E eu estou... Por que você não pula? Por que você não pula? Holde alguém, não pula? Não vai mais, não vai mais! Chico! Não vai mais, policia! Polícia, não vai mais! Oeste o outro! Não vai mais, policia! Não vai mais, policia! Lá! 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 Fá que lhe tive, moutros de pedra! Lá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 330 gr. zlato. 42 gr. prstens, de brancamento metal, de diamante. Um presente para mim. Drogam, de plamão, com o que é isso? 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 Mas você tem mais tempo. O que é isso? O que é isso? Não. Não, não é? Não, não dá, não dá. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso? Comemoramos. Eu tenho que fazer isso. Eu estou claro. Eu estou confiando com os três homicéis. Eu estou acreditando, não é? É isso? Eu estou a fazer isso por isso. A causa. Por causa disso, eles vão chegar para o que você vai chegar, se você vai chegar para o que você vai chegar. E amanhã, meu advogado, vai ficar na lvov-moss, para dar uma espirinha. Organizou um outro canal de narcotícias de Turquia para Holandia. Não dá pra dar показания, se não tiver seguro de medicina. Há um desacelado, mas não dá pra dar показания. Por quê? Eu quero um advogado, mas eu ainda tenho mais pessoas. Você é um homem, um homem? Sim. Por favor, eu te perdão, eu vou te destruir, eu vou te destruir. Ok. Begai, svinho, begai! Chegou, bec. . 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 Mas como é que dizia o chefe da copia? Não, não me esqueça de não. Vou fazer isso, mas pode-se de novo? A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que você não pode assistir, né? É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 А Грозното и лошото Испъкваше и се виздаше Още по-лошо, отколкото беше в действителност Това забавляваше страшно много дявола Минеше ли през ума на някой човек Някоя добра мисъл В огледалото милом се явяваше Обезобразеното и отражение Какво е обезобразеното и отражение? Но и това е Заедно ти да се огледаш И да видиш Някоя стара, грозна и лоша жена А, като Гиолеметова Подожди Огледалото на дявола Се разпространяваше навсякъде И не остана нито едно царство И нито един човек Които да не се бяха огледали Осъкътени с него Се разпространяваше навсякъде Огледалото на дявола ТОНЦОНСКИ Dico o meu pedaço! Um homem! Ele está? Já que eu quero ficar um pouco do que eu estou... O que é o que é? Só que você é um homem que não se derrubou! No! Três tanqueiros, três veselos e-mães! A-ha! E-mães! Mães! E-mães! Três tanqueiros, vai para mim para três! E-mães! E-mães! Mães! E-mães! 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 Mães! E-mães! Agora! Eça o atacante, você tem de lado! Inter Comanda! Cámate though! Mer служ as três! Ouro! 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 Dragi sluchateli, Vireste se o sotrishnia bloc na любимa TV radio. Ostarajte na nossa ciência. Ou seja, muitos de vocês já conheciam a música de geniales Verdi. Precisamente em 8h45, ouviremos a saudade da operação Traviasa. Espero que essa música está deixando se esquecer, mesmo por um pouco, que vocês gostem e não gostem da vida. E após o seu dia, o nosso grupo desejou uma boa sorte. Ainda não gostem. 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 Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça, mas como se fazia? Não me esqueça, não me esqueça. E depois só se acham na qual é que se esqueça. Mas os grãos são mais mais boas. Agora, você sabe como se tivesse? Não, não, não. Por causa disso. Por causa disso. 10 dias. 10 dias. Esse é o chefe. Nunca não pisa. Olha como eles nos traçam os caminhos do procedimento. Um dia de noção, secretário... ... ... que eles saibam o desigualdade. Madafaka! Pode dar um mês. E, diz assim como farei. Bem... Eu vou te dar um dia com você. Eu tenho um dia com a mão. Obrigado. Mudafucka! Olha, eu vou te dar um dia para o que você está fazendo. E, eu vou te dar um dia. Ei, não se repara, não é? Não vou me dar uma espelha na Arlopo. Ei, não se repara, não é? Hum? E aí, não vou me dar um pouco de que você aqui em casa. E aí, não vou te dar um pouco. E aí, não vou te dar um pouco? Você, quando não vai me comprometir, Não se esqueça de mim, veja. Veja como eles fazem o processo. Se não se fornecer, não se fornecer. Mas por isso se fornecer. Sem свидeteles e documentos. Sim. Mas agora eu vou sair de vocês. Bem-vindos. Mas este o passei, veja. E aí, veja. E aí, vocês estão fazendo os jornalistas. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. Os alheusam os burros e os estatuimentos hoje hoje. Tchau, não me diga. Eles precisam nos após os palos. Olhe, olhe. F*** você. F*** você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Мъжете и чингетата не могат да го слят. Е, славяме в бурната, отгоре нареждаме гъби и го запичаме по-толкова. А, няма топка. И, мол, съм чора работа. Значи, кушката е изгорела? Не. Не е изгорела. Прекъснаха ви тока, не сте платили. Ако утре платим, след няколко дни ще ви изключат. Мога да плати вместо вас, ако нямате пари в момента. Налезат в вас, михора. Тванеят мешно. Таняят мешно. Таняят мешно. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Половината е за вас. Mola ви се. Не, нямаше носа. Мерси, мерси. Кажете и ви, господин Дамянов. Кажете и най-после и тя да се омържи. Това вече няма за кога. Мамо! Сега и ви сте без жена. Мамо, младни! Много ви благодаря. Мала! 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 E aí E aí E aí E aí Foi Poriculi, poricula, poriculi, poricula Poriculi, poricula, poricula, poricula Poriculi, poricula, poricula Poriculi, poricula, poricula Poriculi, poricula, 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 poricula E aí é morido, e lento o nero, a dona é morto e qual que o mal vento, usa o aciso, e ripensou. E ripensou. E aí. Onde se me draki tem? Onde se me draki tem? Eu vou te ver. Eu vou te ver! Eu! Você está me ver? Bem... com o que eu vou te ver? Eu vou te ver para o que eu estou. Mas você não vai ver. Então, a gente vai pra cá. Você não vai ver se eu tivesse a ver se eu tivesse. Olha aí. Não vou para a ver? Quando eu saia mais mais mais, toho, não se gente vai ver como ele. Mas você não vai ver se eu tivesse a ver. Não existe aqui. Então, a gente vai ver se eu tivesse a ver. E aí você vai ver se eu tivesse a ver, que eu tivesse a ver. Não é? Não é que você faz isso na obra? Você se desvorei. Mas não dá para você. E se acessar. Bumakinha? Como é bumakinha? Não vou ter logo, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?